Uma hora e mais 13 minutinhos, manchetes de noticidade de volta para falar de cultura. Eu costumo dizer que a cultura sempre ajuda na formação das pessoas, né? E quanto mais cedo isso é feito, melhor ainda. Aqui em Sorocaba, a criançada da Rede Municipal está fazendo uma atividade bem legal no Museu de Arte Contemporânea e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. Olhares curiosos e concentração. Dessa vez, a aula foi bem diferente. Alunos da Rede Municipal de Sorocaba foram até o Museu de Arte Contemporânea da cidade aprender sobre arte. Em cima sempre vai ser o nome do artista, de quem fez aquela obra. Embaixo tem o nome da obra. Entre as obras que foram estudadas estão esses quadros gigantes com mais de 5 metros de altura. Na tela, uma reprodução de várias plantas e animais super coloridos. A maioria desses pequenos nunca tinha pisado em um museu. Pergunta se gostaram. Aqui parece um mundo encantado mesmo. As cores são fifas, muita criatividade e as cores são muito escantativas também. Bem legal. Até as figuras que eu achei que eram tipo uma concha, um olho de dragão, um dinossauro. Em um lugar cheio de criatividade, o aprendizado é certo. Eu aprendi que para desenhar alguma coisa bonita não precisa fazer perfeito. Pode fazer com respingos. Não precisa desenhar bonito assim, mas se você quiser também desenhar algumas coisas, quando secar os respingos, pode desenhar. Essa obra faz parte da exposição Floresta Encantada da artista Ana Ruas de Campo Grande, que teve a ajuda de várias crianças para elaborar os quadros com muita criatividade. E durante a atividade, os alunos foram convidados a reproduzir pelo menos um elemento de uma das obras. E olha, teve aluno que escolheu essa aranha aqui e ficou bem parecido. O responsável por essa obra de arte foi o Juan. Juan, fala para mim, por que você fez essa escolha? Porque eu achei bem criativo as cores, entre. Aí fez o formato da aranha, com as cores vividas em nós, só alegre. É uma educação diferente, uma educação não formal. Então elas têm mais liberdade para conversar com a gente, diferente do que elas sentem quando elas estão dentro de uma escola. E a gente consegue ver elas se abrindo, abrindo a mente, tendo interesse. Muitas crianças saem daqui falando que quer ser artista, quer fotografar. E dentro do museu elas conseguem perceber diferentes tipos de arte também. Então não só o quadro, mas a fotografia, as obras que são tridimensionais. Então é legal ver elas tendo essa conexão, se interessando e se abrindo dentro do museu. Muito legal, né? E essas exposições que a gente viu aí na reportagem seguem em cartaz no Max até sábado. Todo mundo pode ir lá para ver de perto, é de graça. O museu fica na Avenida Afonso Vergueiro, número 280, aqui no centro de Sorocaba. Hoje e amanhã o horário de funcionamento é das 10 até as 5 da tarde. E no sábado abre também às 10, só que fecha às 3 da tarde.